E quero saber de você realmente os projetos futuros aí para a banda RegStand. Bem, a RegStand construiu esse espaço aqui, né, querendo fazer um estúdio para poder a gente fazer gravação e ensaios, né. Gostaria de convidar o pessoal que tem banda e que não tem um local para ensaiar e pode comparecer aqui no estúdio da RegStand para poder fazer os ensaios de suas bandas. A RegStand é uma banda que tem como projeto ensinar aos meninos, aos jovens talentos a como fazer boas músicas, a conscientizar as pessoas. Na realidade, a RegStand tem revelado muitos artistas que muita gente não apostaria e a RegStand, por sua vez, tem apostado em todos, né. A RegStand já me transformou até em cantor. Antes eu era apenas compositor, hoje eu escrevo, já subo no palco, já canto. Então, isso para mim é fruto do projeto de revelação de talentos da RegStand. Valeu, Edu. Beleza e tranquilidade. Eu agradeço aí também por vocês homenagear a gente, dar valor ao nosso trabalho da Associação Reg e Resistência de Pujuca, acreditar também no nosso trabalho e, quem sabe, futuramente nós estaremos juntos também fazendo alguma parceria, algum evento também lá por Pujuca. Vamos lutar para isso aí também. E eu quero agradecer de fundo do meu coração ao trabalho de vocês, que está realmente nota 10 não, nota 1000. É isso aí. Tem que mostrar e valorizar a música reg nacional. Valeu, Eduardo. E obrigado aí por tudo. Valeu, Angélica. Muito obrigado. Gostaria de agradecer esse momento que você saiu de seu conforto, do lado, perto de sua família, para vir visitar aqui o estúdio da RegStand. Gostaria de agradecer pela entrevista e dizer que estamos aí para somar tudo em prol da música reggae, entendeu? Agora eu digo uma coisa. Reggae é coisa séria e nós precisamos botar mais qualidade no nosso trabalho, porque se não tivermos seriedade, não seremos valorizados. Com certeza. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Já brece. Vibração altamente positiva. Yeah, Rasta. Obrigado.